Música Muito bom dia, meu amado e minha amada, que nesta manhã a paz do nosso Senhor esteja sempre com você. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todos os seus caminhos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2020, e vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos por mais um dia da nossa existência na tua presença. Que o Senhor nos permita honrar e glorificar o teu santo nome, Através das nossas atitudes, palavras e pensamentos. Ajuda-nos a reconhecer e a usar corretamente os nossos dons e talentos herdados de ti, Para fazer a tua boa obra aqui na terra. Proteja-nos de toda investida do mal, que queira nos atrapalhar e impedir os teus planos de se realizarem em nós. Concede-nos, Senhor, o livramento de todo assalto, acidente, bala perdida e de toda obra das trevas. Queremos conhecer os teus propósitos para nós. Entregamos este dia de hoje nas tuas mãos, meu Pai, Pois confiamos que só o Senhor sabe o que é melhor para nós E que vai cuidar com todo amor e carinho das nossas vidas. Consagre e abençoe, Senhor, este dia de hoje e toda esta semana de trabalho. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. E que derrame toda a fartura e a abundância em sua vida. Vamos orar o Salmo 23, para receber do nosso Pai todas as suas bênçãos de prosperidade. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amém. 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 Pai, estamos aqui diante da Tua gloriosa presença e desejamos ardentemente beber da Tua fonte de água viva, para que a cada dia nós possamos ter o vigor espiritual e não apenas a aparência de religiosidade. Sabemos que é através do Teu Espírito Santo que receberemos desta fonte de água viva. Por isso clamamos a Ti agora, para que venha até nós o Teu Santo Espírito e derrame-se em nossos corações. Consola-nos com a Tua presença, livra-nos de todo o mal e nos torna mais fortes no Teu poder. Acende em nós o fogo do Teu amor e remove todas as manchas dos nossos pecados. Purifica-nos com as verdades das Tuas palavras e nos contemple com a graça da Tua glória. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo e que realize o desejo do Seu coração. Abençoa, Senhor, esta família e purifica-a de todo o mal. Traga Sua paz e o Seu amor para cada um desta casa. Ilumina os Seus filhos e traga a harmonia entre todos. Abra todas as portas da fartura e da prosperidade. Abra as portas de emprego e abra todos os Seus caminhos. Reconstrói a Sua vida financeira e profissional. Entra com a Tua providência e resolve a Sua causa na justiça. Faz o Seu processo ser julgado e traz a vitória tão desejada. Quebra todas as correntes que o amarram e o impedem de ir para a frente. Derruba por terra toda a muralha que se levantar contra Ele. Desmancha toda a armadilha e todo o trabalho feito do mal. Destrói toda a obra de feitiçaria e de bruxaria, Senhor. Quebra as lanças e setas e elimina de vez toda a força das trevas. Acaba com toda a doença do corpo, da mente e da alma, Senhor. Tira toda essa dor e restabelece a Sua saúde. Mostra, meu Pai, quais são os Seus planos para nós nesta semana que se inicia. E nos faz andar pelos Teus caminhos de luz. Te agradecemos, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pai, entrego em Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui no canal. Que o Senhor venha com a Tua providência e traga a solução, o refrigério, a cura e o milagre. E realiza cada um deles. Vamos orar o Salmo 91 para receber do nosso Senhor a Sua proteção sobre toda a força do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que o Senhor abençoe hoje este irmão e esta irmã e o acompanhe durante todo o seu dia. Que no momento que ele saia de casa, o Senhor o proteja e o livre de todo assalto, bala perdida e de todo acidente que aconteça no seu caminho. Que o Senhor o leve ao trabalho e o traga de volta à sua casa, para os braços da sua família, com toda segurança. E que durante o tempo que ele esteja longe de casa, o Senhor proteja e guarde a sua família. Que as nossas vozes alcancem a ti, Senhor, e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Que o Senhor te guie, que o Senhor te guarde e te proteja de todo o mal. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do nosso Senhor. Fiquem com Deus. Amém.